Olá, aqui é o Victor Paland e nesse vídeo a gente vai analisar os Whey Protein da Max Titanium. Vamos entender o custo-benefício, ler um pouco sobre a tabela nutricional e explicar um pouco pra você a funcionalidade do Whey, pra gente entender o porquê uns compensam e outros não. Combinado? Então, bora lá! Estamos aqui no site, então, vamos ver... Aqui a gente tem bastante tipo de Whey, olha só. A Max Titanium, ela é a que tem mais Whey até agora do que a gente viu aqui. Mais variedades. Então, vamos analisar aqui esse Whey Protein 3W, mais performance, tá? R$125,00, R$900,00, beleza? Tá dentro do preço aí que a gente vê de mercado. E vamos analisar a informação nutricional, tá? Porção de 40 gramas. Sempre importante você olhar a porção, pra você entender a proporção. Se for uma porção de 100 gramas, é óbvio que vai ter mais proteína do que uma porção de 30 gramas. Mas isso não significa que, proporcionalmente, a de 100 gramas tenha mais proteínas que a de 30 gramas. Faz sentido? Então, é interessante a gente analisar a questão de proporção. Então, se é 40 gramas, a gente tem que comparar em relação a 40 gramas. E a gente vê aqui, ó, 4.5 gramas de carboidrato, 31 gramas de proteína e 2 gramas de gorduras. Então, pra ser um Whey Protein 3W, tá bem interessante, tá uma proporção bem legal. Então, ok. É um Whey Protein aí, aprovado. Ele tem uma qualidade boa e vai conseguir aí te auxiliar em relação aos seus resultados, tá bom? Então, beleza. Esse está aprovado. Vamos analisar agora, então, outro Whey Protein aqui da marca. Vamos ver aqui o Whey Refill. Esse daqui é bem mais barato do que o Top Whey 3W. Então, vamos ver. Se a tabela for boa, compensa, hein? 30 gramas, ó, que a porção já mudou. Por isso que é importante sempre olhar a porção antes. 4.9 gramas e 25 gramas de proteína, 2 gramas de gordura. Ou seja, ele é um pouquinho inferior ao Top 3 Whey, o Top 3W deles, tá? É um pouquinho inferior. Mas se a gente for analisar a questão de relação custo-benefício, compensa. Então, se você encaixar na sua dieta esses 5 gramas, que não é nada, dá 20 calorias. 20 calorias, se você ficar pulando em frente ao sofá, você vai queimar. Então, não é nenhum exagero. E 21 gramas de proteína, beleza. Não é o mundo ideal, tá? Não é igual um Whey Protein concentrado 80%, mas ele tem uma proporção bacana. Fechou? Ele poderia ser um pouquinho maior. Se ele tivesse uns 24 ali gramas de proteína, ele já seria uma qualidade um pouco superior e um pouco menos de carbo. Igual o da Growth. O da Growth é um pouco superior a esse. Mas beleza, pelo custo-benefício, vale a pena. E por ser de saco também, fica mais barato. Então, vale muito mais a pena. Se possível, compra sempre de saco, porque é só você desplejar num pote que vira um Whey de pote, né? Você não precisa comprar o pote. Fechou? Vamos analisar agora o Top 3 Whey mais performance. É igual, né? Então, é igual a esse. Só muda aqui esse no saco e vem 1.8 kg. Beleza? Então, ele fica um pouco mais barato. Se a gente for analisar o preço, né? Por grama, esse ainda fica um pouco mais caro do que o Whey Refill. 100% Whey. Beleza? Aqui tem o Top 3 Whey mais sabor. Tá? Então, deve ser igual também a tabela. Esse 100% Whey aqui é no pote. Então, ó. Você paga 10 reais a mais porque vem no pote. Beleza? Então, acho que não compensa, né? Melhor você comprar o saco. E tem esse Top Vegan. Zero lactose. Ó. Isso aqui é legal para quem tem alergia à lactose. Vamos analisar a tabela se é boa. O preço é meio pesadinho, né? Porque é vegano. Então, dá um pouco mais de trampo. Beleza. Vamos ver aqui. Porção de 30 gramas. 2 gramas de carbo. 21 gramas de proteína. É o mundo ideal? Não é. O ideal seria ser um pouquinho mais de proteína. E até mesmo assim, beleza. Carboidrato, ok. Não muda muito. Mas proteína poderia ser um pouquinho mais. Mas não é uma tabela ruim, tá? Não é uma tabela que... Nossa, que horror. Não. É uma tabela boa. O que não compensa tanto é o custo-benefício. A não ser que você seja realmente vegano. Aí você vai ter que aceitar pagar um pouquinho a mais. Porque a maioria das coisas veganas são mais caras, né? Infelizmente. Então, é... E o bom também é que ele já vem com vitamina B12, né? Pelo que eu olhei aqui na descrição, ó. Rico em vitamina B12. Então, você também já economiza na compra de suplemento. Porque veganos precisam suplementar com vitamina B12. Já que não comem nada de fonte animal. Beleza? Então, ok. Custo-benefício não é dos melhores. Mas se for vegano, tem que acabar aceitando esse preço um pouco mais caro. Ou então, comprar de outra marca, né? A gente vai ver se outras marcas têm whey vegano. Sempre tem, né? Sempre tem... Porque o whey não pode ser vegano, né? No caso, tem que ser... Porque o whey vem do leite. Então, tem que ser ou proteína do arroz, proteína da ervilha, proteína da soja. Alguma outra fonte que não seja animal. Então, não podemos chamar o whey de whey vegano. Porque o whey naturalmente vem do leite, tá bom? Bom, aqui a gente tem esse kit max aqui. Ah, não. É um kit. Então, não é isso. Top 3 whey a gente já viu. A gente tem agora o whey, que é whey isolado, tá? O whey isolado, ele é naturalmente superior ao concentrado. Só que ele só vale a pena para quem tem intolerância à lactose. Por quê? Porque a diferença de preço não compensa. Aqui, ó. 900 gramas, 179 reais. Ou seja, não é um preço muito barato, né? Então, compensa mais um concentrado. Mas, a qualidade é boa. Então, em relação à qualidade, a Max Titânio está ok. Carboideato, 1.5 grama. Proteína, 26 gramas. Zero gordura. Então, é um whey isolado realmente que entrega o que a gente espera de um whey isolado, tá bom? Só o preço que não é dos melhores custo-benefício, mas isso em nenhuma marca é. O isolado sempre é muito mais caro que o concentrado e nunca compensa, tá? Aqui, ó. A Max tem também um whey feminino. Olha que interessante, né? Por que um whey feminino? Vamos ver o porquê aqui. Beleza, esse produto... Eu não sei... Ah, porque tem colágeno e um complexo vitamínico direcionado ao público feminino. Ou seja, vamos falar a verdade? É um pouco de marketing, né? Porque a gente sabe que colágeno hidrolisado, não existe nenhuma pesquisa científica que mostre que você tomar colágeno de forma externa, né? Você tomar um suplemento de colágeno não faz a pele produzir mais colágeno. Porque quando o colágeno bate no estômago, o nosso corpo vai quebrar o colágeno como qualquer outra fonte de proteína e vai virar aminoácido como qualquer outra fonte. Entendeu? Então, o que eu quero dizer, resumindo e falando de um jeito mais fácil, o colágeno vai bater no estômago igual um frango. Vai virar proteína, vai virar aminoácido igual, o corpo vai quebrar igual. Então, colágeno hidrolisado não vai se tornar colágeno na sua pele. É isso que muita gente acaba caindo muito no marketing. E isso é verdade. Isso é uma coisa que me dói bastante ver que muita gente vende colágeno como se fosse melhorar a pele. Sendo que não vai, tá? Beleza, então vamos ver aqui a informação nutricional. 40 gramas, então é importante ver a porção. 6 gramas de carbo, 27 gramas de proteína. Ou seja, não é também dos melhores whey, mas também não é ruim, tá? Ele tem uma quantidade já um pouco superior de carbo, beleza? Normal, né? Porque a gente está falando de 40 gramas, então ok. Só que proteína ele poderia ter um pouquinho mais, tá? Então, assim, não está ruim, mas também poderia ser um pouco melhor, não compensa pelo custo-benefício, tá? Por esse custo-benefício aqui, por exemplo, a da Growth é bem mais barato, vem mais, porque vem 1kg, entrega uma tabela nutricional melhor. Então, beleza, não é de todo ruim, mas tem que pesar bem. Não é porque é feminino que significa que vai dar mais resultado na mulher, tá? Um homem pode tomar isso aqui e vai estar de boa, porque no fim das contas não faz muita diferença. E aqui a gente tem o Whey Pro, vamos ver esse Whey Pro, porque o preço está bem bom, né? 1kg, 79,90, bem interessante, vamos ver a tabela. 40 gramas, puxa vida, olha que tristeza. Tem mais carboidrato do que proteína, ou seja, você está comprando Whey que vem mais carbo do que proteína. Ah, aí fica difícil, né? Ou seja, é um suplemento que é mais um hipercalórico do que, na verdade, um Whey Protein, tá bom? Porque você está comprando Whey, esperando tomar proteína, e você vê que a tabela tem mais carbo que proteína, desculpa, mas não compensa, não vale a pena. Então, por esse preço aqui, você compra um Whey Protein concentrado da Growth, que vai ter o mesmo quilo e também vai ter muito mais qualidade nutricional. Você vai ter realmente proteína concentrada ali, e não essa mistureba de carbo com proteína, tá bom? Então, me desculpa, mas não tem como defender esse Whey Pro. Vamos ver agora outras opções aqui, tá? A gente tem esse Whey Blend. Whey Blend também tem um preço bom pra caramba, ó. Vamos analisar se ele é bom. Whey Blend 2kg, ó, 145, isso significa que cada quilo sai na faixa de uns 72,50, né? 72,70. 40 gramas, 10 gramas de carbo e 25 gramas de proteína. Olha, interessante, hein? Interessante. É uma tabela nutricional que não é também uma das melhores, mas não é ruim. Então, pelo custo-benefício, eu diria que esse é o melhor Whey Protein da Max Titanium, tá bom? Então, se eu fosse comprar o Whey Protein da Max Titanium hoje, eu compraria esse Whey Blend de 2kg. Dá pra encaixar fácil na dieta, não tem gordura, olha que legal, né? 0,9, 1 grama de gordura, beleza? Mais 25 gramas de proteína a cada 40, né? Daí, é, fica abaixo dos 80%, mas ainda não é tão, tão ruim. E carboideato, assim, beleza. Não é também de todo absurdo, tá? Então, eu gostei desse Whey Blend deles. O custo-benefício é muito bom, isso que compensa, né? Você vai pagar 72 reais por quilo e você vai ter uma tabela nutricional, assim, ok. Uma tabela nutricional que entrega um resultado bom. Aí, acabou, 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 beleza, acabou. Então, esses são os Whey Protein da Max Titanium. Ou seja, o que eu recomendo de todos esses Whey, realmente é o Whey Blend de 2kg, tá? Que tem um custo-benefício bom. Ou esse Whey Blend de 900g, né? Ficou 89,90. Então, ele ainda é mais caro do que o Whey Protein da Growth, tá? 900g, 89,90. Lá, você paga 79,90 e tem 1kg. Mas, esse é o de melhor qualidade dentro da marca da Max, ok? Tem uma tabela ok e vale muito o custo-benefício. De resto, o Top Vegan também é interessante pra quem é vegano. Tem uma tabela boa, só que ele fica bem salgadinho, né? Porque ele vem só 600g. Então, ele vem 1 terço a menos do que o pote padrão. Fechou? Qualquer dúvida, então, só falar. Se inscreva no canal pra continuar recebendo outras análises, outras dicas de Whey. E eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.